Ali onde eu nasci, hoje não resta nada Só restam-me lembranças dos meus amigos de infância Ali onde eu nasci, hoje não resta nada Só restam-me lembranças dos meus amigos de infância Depois de trinta anos, de promessas falsas Em que nos prometeram darem-nos as casas Nossos pais pagavam de renda 115 escudos Correram conosco dali, como se fôssemos bois Mandaram-nos para os corrais, de nome a Rebocho Vaz Pagar quinhentos escudos, num bairro sem luz Casas sem quintais, todas elas rachadas Hoje só me restam lembranças, daqueles nosso velho bairro É bairro em ti, xa 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 Se inscreva no canal Depois de trinta anos De promessas falsas Em que nos prometeram Darei-nos as casas Nossos pais pagavam de renda Cento e quinze escudos Correram conosco dali Como se fôssemos bois Mandaram-nos para os currais De nome Rebocho Vaz Pagar quinhentos putos Num bairro sem luz Casas sem quintais Totelas rachadas Hoje só me restam lembranças Daquele nosso velho pai É, bai, rei, 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 rei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.